Eu sou Matheus Antunes, eu sou médico-psiquiatra e nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre a hipomania. A primeira coisa que nós temos que entender é que, ao contrário da mania, que é um período de ativação mais intenso da bipolaridade, a hipomania é uma ativação sutil. E por que é importante a gente saber isso? Porque se ela é uma ativação sutil, muitas vezes a pessoa ou as pessoas que convivem não vão perceber que o indivíduo está em hipomania. Muitas vezes esse período de ativação não tem o início tão bem definido, ele não é tão bem marcado, tão bem delimitado quanto o episódio da mania. Na mania a gente costuma dizer que é um episódio fásico, ou seja, de forma bem clara a gente percebe que a pessoa entra na mania e ela pode sair da mania e nesse período ela fica muito diferente do normal dela. Na hipomania não, às vezes ela entra e ela nem percebe e pode ficar dias, semanas, meses, anos, nesse estado de ativação sutil e que quanto mais tempo a pessoa fica nesse período, nesse estado, mais difícil, às vezes, ela de identificar que ela está nesse estado. Ela pode confundir, inclusive, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Na hipomania, muitas vezes a pessoa não perde a sua funcionalidade. Então, ela continua trabalhando, ela continua estudando, continua indo para a academia, continua com o seu relacionamento, ela não perde tanto, ela não tem tantos prejuízos decorrentes disso. Muitas vezes, em alguns casos, sim. Existem dois tipos de hipomania. A hipomania que a gente chama de hipomania pura e a hipomania que chamamos de hipomania mista. Então, para a gente diferenciar esses dois tipos de hipomania, primeiro a gente tem que entender quais são, de uma forma geral, os principais sintomas desse estado de ativação. Então, quando a pessoa que tem transtorno bipolar, ela fica ativada, ela entra nesse estado de hipomania, por exemplo, ela vai ter alterações do humor, dos pensamentos, dos impulsos, da energia física, da motricidade, da vontade de ficar andando, de gastando energia, dos impulsos. E esse conjunto, esse pacote de alterações é que a gente consegue identificar e falar, olha, você está em hipomania. Quando a hipomania, ela dá a hipomania pura, essas alterações, elas vêm numa forma de uma sensação de bem-estar, de uma empolgação. Às vezes, tem gente que fala que sente uma certa euforia, mas é uma sensação de estar bem demais. Você quer sair, você quer conversar, você fica mais falante, o pensamento fica ágil, fica mais rápido, mais acelerado que o normal. A energia para fazer as coisas fica muito alta. Muitas vezes, a pessoa dorme pouco, dorme tarde, ela fica mais produtiva, ela fica de madrugada, trabalhando, estudando, e de dia, ela acorda cedo e continua com energia, porque a energia está lá em cima. Ela pode ficar super focada em um projeto, quase que obcecada por aquilo. Então, se for para a academia, ela vai para a academia mais de uma vez por dia. Se for para trabalho, ela vai trabalhar demais. Então, esse período de ativação, a gente chama de hipomania pura. Quando é uma hipomania mista, o que acontece? Ocorre uma sobreposição de alguns sintomas depressivos dentro desse estado de energização. Então, quando tem essa sobreposição, a pessoa não vai mais sentir aquela euforia, aquele bem-estar. Pelo contrário, ela começa a sentir uma irritabilidade. Então, aqui na hipomania mista, ela continua sentindo a impulsividade, a energia, a vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer, vamos dizer assim, porém, ela vai estar muito irritada. E isso configura, assim, quando a gente vai analisar, que a pessoa começa a ficar arrogante, dona da razão, ela procura discussão, ela tem a sensação de que ela está sempre certa, todo mundo está errado, ela é mais inteligente que os outros, a vontade dela tem que prevalecer, a opinião dela tem que prevalecer. E isso vai gerando desgastes nos relacionamentos interpessoais, amorosos, amizades, família, trabalho, escola. Então, isso vai causando muitos prejuízos para a pessoa. E essa impulsividade, essas brigas, essas discussões, que causam muito prejuízo. Então, muitas vezes a pessoa pensa que a hipomania é menos grave, mas ela não é. Porque, imagina isso por muitos anos. E porque tem gente que fica, assim, por muitos anos. Isso causa um estrago na vida da pessoa. E, além disso, ela continua com aquele estado de energia. Então, ela fica tendo dificuldade de dormir, ela vai dormir muito tarde, ela fica ansiosa, ela fica falante, ela começa a gastar ou a comer demais, ela fica impulsiva para alguma coisa. Então, esse estado misto de ativação, que é a hipomania mista, é um estado que muitas pessoas têm e muitas pessoas não têm noção de que elas estão assim. Então, esse é o resumo do vídeo. Se você quer que eu explique melhor, de forma, assim, detalhada, uma aula para você pegar a caneta e o papel e anotar, deixe aqui nos comentários. Qual que é a sua dúvida da hipomania? O que você quer que eu fale sobre a hipomania? Porque eu vou gravar mais vídeos sobre isso. E a gente vai fazer um aulão, uma live, alguma coisa assim, para esclarecer tudo isso para vocês. Se esse vídeo te ajudou, encaminha ele para alguma pessoa que vai ser ajudada. E deixe o joinha para o YouTube espalhar isso para mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.